Olha só que pergunta incrível de Francisca Pires. Silvas Doutores, é possível eu ser aprovada tendo ensino superior? Sou mãe solteira, um filho de um ano e desempregada. Minha renda é R$ 200,00 de pensão e tenho a ajuda dos meus pais. Bom, Francisca, essa é uma dúvida não só sua e sim de muita gente, principalmente aqueles que estão estudando em uma faculdade, tem um grande receio, principalmente quando está pagando a faculdade. Bom, vamos por parte aqui. Olha só, o fato de você ter nível superior não significa que você não esteja passando dificuldade e tendo necessidade de receber o Bolsa Família. Lembrando que o nosso país hoje vive uma crise muito grave em questão de empregos, principalmente em qualificação. Então, não há nenhum empecilho também para quem está estudando, a depender da forma que está estudando. Isso é um outro vídeo que a gente tem que trazer para vocês, mas o fato de estar estudando e de ter uma formação acadêmica não significa que você não tenha direito de receber. Beleza? E também o fato de você ter um ano desempregada, isso colabora muito para que você seja aprovada. E isso ajuda, tá? E tendo uma renda ainda de R$200,00 de pensão, também classifica que você é uma pessoa que está com um filho e precisa de o Bolsa Família, tá? Então, mais um item aqui que endossa tudo aquilo que a gente vem falando e facilitando ainda assim para que você possa ter o benefício Bolsa Família. E, para fechar com chave de ouro, concluindo a sua resposta, que pode sim, sem problema algum, é a ajuda de seus pais. Quando você decreta que você recebe ajuda e não tem nenhum outro vínculo em precatício, que você não tem outra renda a não ser ajuda de pessoas, de terceiros, e uma pensão, aí provavelmente, de seu filho, então, isso sim, te dá uma grande chance de ser aprovado e receber o Bolsa Família, tá? Então, eu espero aqui ter te ajudado. Se você ainda assim tem dúvida, por gentileza, deixe nos comentários abaixo, que será um grande prazer responder entre todos vocês aqui. Deus abençoe sua vida e valeu!